Gente, vamos então para a próxima resposta, a divisão do sistema digestório e as suas respectivas funções. Então, a gente tem a cavidade oral, que é extremamente importante na questão da mastigação, na questão da ação da saliva, que é fundamental para o processo de digestão. Ela tem a enzima pitialina, que já inicia a digestão dos carboidratos, como, por exemplo, o pão. E aí, depois, nós temos a faringe. Depois da faringe, nós temos o esôfago. Se você colocou estruturas da cavidade oral, também está correto, tipo o dente, língua, as glândulas, não tem problema, está excelente. Pode deixar assim. Então, a gente tem o esôfago. Depois do esôfago, a gente tem o estômago, onde acontece a digestão, a liberação dos ácidos. No estômago também acontece a absorção da vitamina B12. Aí, do estômago até o início do intestino delgado, a gente vai ter aqui o dodeno, que é a primeira porção. Nesse local aqui, eu vou ter a liberação de enzimas tanto do pâncreas quanto do fígado. Então, a gente tem o dodeno. Do dodeno em diante, a gente vai ter a maior porção aqui, que é o jejuno, onde acontece a absorção de todos os nutrientes. Tá bom? Aí, foi feita a absorção aqui no jejuno. A última porção dele é o hílio. E aí, entre o hílio e a primeira porção do intestino grosso, eu tenho a válvula hílio secal. Por quê? Porque a primeira porção do intestino grosso é quem? É o seco. Aí, do seco, a gente vai ter aqui o cólon ascendente, cólon transverso e cólon descendente. Depois do cólon descendente, eu tenho o cólon sigmoide, reto e ânus, ok? Lembrando que a reabsorção, aliás, de água, acontece aqui no intestino grosso. Ok? Então, está aqui a resposta da próxima, da questão 9.